A gente pode usar essas redes de sensores aquáticos não só em ambientes do oceano, lagos e mares. A gente pode estar utilizando em qualquer ambiente aquoso. A gente pode estar usando, por exemplo, em processos industriais, na fabricação do biodiesel, no combustível que é verde, que não polui. Ou, por exemplo, se a gente fizer uma miniatura muito grande, a gente pode estar usando, por exemplo, no corpo humano, junto com a corrente sanguínea. Quem sabe um dia a gente não vai ter pequenos sensores dentro do corpo humano que vão avisar para a gente, ó, aqui está acumulado de gordura, é melhor você se tratar aqui, ou vamos evitar um infarte. Ou, ah, você está faltando cálcio nessa parte do corpo, vamos tomar mais vitamina D. Coisas assim. Então, só para mostrar que isso é uma área de pesquisa importante, recentemente, os Estados Unidos, através do NSF, vocês conhecem o NSF? Então, o NSF é a National Science Foundation, é o órgão americano, equivalente ao CNPq no Brasil, que financia a pesquisa. Então, o NSF investiu 386 milhões de dólares na construção de um centro de pesquisa em Oregon, para estudar, tá, essa interação do homem com o oceano, estudar as características do oceano, usando rede de sensores. Só que, no caso, além das redes de sensores, a gente pode ter também atuadores, tá, então a gente pode estar interagindo, por exemplo, com a robótica. Colocando robôs para auxiliar na coleta de dados, tá, ou na manutenção de equipamentos. Então, o que vai estar diferenciando a sede de sensores aquáticos para a sede de sensores terrestres? Então, a primeira coisa é o ambiente. A gente muda o ambiente, o que é que isso acontece? Tá, muda muita coisa. A gente, por exemplo, consegue viver na Terra, mas a gente não fica muito tempo debaixo d'água sem um tanque de oxigênio, né? Tá? Então, debaixo d'água, a gente vai mudar o meio de comunicação. Então, ao invés de a gente estar usando as ondas eletromagnéticas, que a gente usa no rádio, tá, que a gente usa em rede sem fios, que é o caso do que a gente usa aí na rede Wi-Fi, internet, ou que a gente usa no telefone celular, o 3G, ou que a gente usa no laptop, no Wi-Fi, ou que a gente usa no Bluetooth, no controle remoto, tá? A gente vai estar utilizando ondas acústicas, que é a onda que a gente usa para conversar, que é o caso da voz humana, tá? Então, é uma onda que não é mais eletromagnética, é uma onda mecânica. Então, para você produzir essa onda, você acaba consumindo mais energia, tá? Então, nas redes sensores aquáticas, a gente tem uma outra forma de transmissão, que são as ondas acústicas, e a gente vai ter um consumo de energia que vai ser maior para fazer transmissão. Então, a gente economizar o número de mensagens que a gente vai estar transmitindo, vai ser mais importante ainda em redes sensores aquáticas, porque a nossa transmissão, ela vai ser mais cara ainda, em termos energéticos, tá, do que em redes terrestres. Então, quando a gente for fazer o nosso sensor aquático, tá, a gente tem que levar em consideração que o nosso rádio vai gastar mais energia. Além disso, tá, a gente vai colocar, pode colocar esse sensor, debaixo d'água, em altas profundidades. O que a gente aprendeu na escola quando a gente desce 10 metros d'água? A pressão aumenta quanto? 1 atm. Se eu descer 20 metros? 2 atm. E se eu chegar a 200 metros de profundidade? 20 atm. Tá, 20 atm. Como que eu faço, então, para o nosso sensor aguentar esse tipo de pressão? Eu tenho que, então, fazer o nosso sensor ter um invólucro que seja resistente à pressão. O que eu posso fazer é fazer um nosso sensor também que é maior. Se eu faço um nosso sensor maior, eu posso colocar uma memória nele maior. Então, o custo do nosso sensor aquático, em geral, ele vai ser mais caro que o custo do nosso sensor terrestre. Porque ele tem que aguentar essa pressão da água. Tem que ser mais robusto. Em compensação, eu posso querer colocar mais memória nele, porque o custo da memória relativo para o custo do nosso sensor vai ser menor. Então, ele pode ter maior capacidade de memória. Mas, por outro lado, o custo dele vai ser maior. Então, o preço do nosso sensor é maior. Então, uma coisa que dificulta ainda o desenvolvimento de redes de sensores aquáticas é que esse custo ainda está elevado. Quando a gente consegue produzir uma commodity, ou faz um produto ficar em larga escala, a gente consegue cair o preço de produção. A gente ainda não chegou nesse ponto, não. Então, está mais fácil hoje em dia de encontrar nossos sensores terrestres, que é o exemplo que o meu irmão trouxe aqui na aula ontem, no mini curso, do que os nossos sensores aquáticos. Mas a gente está fazendo pesquisa para que isso mude. E a correlação espacial dos dados que a gente obtiver utilizando a rede de sensores aquáticas vão ser diferentes dos dados que a gente obtém na rede terrestre. Porque na rede terrestre, se a gente considerar os nossos estáticos, a gente pode montar uma correlação espacial dos dados, dos eventos que acontecem. Já no caso aquático, vai ter uma correlação que vai variar com o meio que a gente está estudando, com o fluxo da água. Então, vai ter uma correlação direta entre as correntes e os dados. Então, basicamente, essas quatro diferenças aí são as mais marcantes, que diferenciam as redes terrestres para as redes aquáticas. Então, qual é o estado da arte, hoje em dia, nas redes sensores aquáticas? Como que o pessoal lá da oceanografia estuda os oceanos? Vocês têm ideia? Como é que eles sabem as correntes marítimas? Eles sentam no barquinho e ficam analisando aquela onda está indo para lá, aquela está indo para lá. Não, a gente tem equipamentos para fazer isso. Então, existe um equipamento chamado RAFUS, que é um sensor que possui comunicação utilizando satélite. Então, enquanto ele estiver na superfície do mar, do oceano, ele comunica via satélite. Mas se ele estiver no fundo do mar, ele não consegue comunicar. Por quê? Porque a onda não propaga na água. Então, ele precisa de ter visão com o satélite para conseguir comunicar. E a comunicação via satélite, ela também é cara. Não é qualquer satélite que você vai sair comunicando por aí. Não é igual ao Wi-Fi, que você chega na sala e tem um Wi-Fi para você. Se cada um aqui tivesse satélite, você podia andar pelo globo, viajar e sempre tem internet. Então, o que acontece é que o pessoal pega esses sensores dos RAFUS, jogam em alto mar. Só que quando o sensor afunda para coletar os dados, você não tem mais a comunicação com o satélite. Então, você não sabe se eles estão funcionando ou não. Então, tem casos que esses sensores ficam um ano debaixo d'água. O sensor pode quebrar, pode acabar a bateria e você não sabe. Você está fazendo um estudo aí do impacto do aquecimento global, né? Ou a ONU querendo receber seus dados. E você não pode dizer para eles que a sua rede está funcionando ou não. Depois de um ano, você vai lá, pesca os sensores, coleta os dados. E se no primeiro dia o sensor falhou? Tá? Então, a gente pode tentar colocar a comunicação entre os sensores debaixo d'água. Para isso, a gente vai estar utilizando modens acústicos que permitem que a gente transmita ondas acústicas. Tá? Então, a gente pode colocar, estabelecer um enlace de comunicação que vai ser ponto a ponto. Cada ponto da nossa rede, o sensor, pode comunicar com outro ponto da rede. A gente pode ter a comunicação direta usando um salto. Ou a gente pode usar um algoritmo de roteamento que vai estar fazendo essa comunicação usando múltiplos saltos. Tá? Então, o sensor do rafos, o que ele tem? Tá? Então, primeiro ele é um tubo de vidro. Tá? Que na ponta dele tem uma antena para comunicar com satélite. No meio dele, tá? A gente vai ter a parte de computação. Então, a gente vai ter um microprocessador e vai ter um transmissor para o satélite. Por que ele fica no meio aqui? Tá? Então, a antena fica para a ponta, que é a extremidade máxima, para tentar comunicar com satélite. O processador e o resto ficam no meio para baixo, para a gente colocar o centro de gravidade para baixo, para ele não tombar dentro d'água. Tá? Então, a gente coloca o microprocessador, o transmissor para o satélite, tá? A bateria para dar energia e os sensores que vão estar analisando as quantidades físicas que a gente quer medir. Como, por exemplo, o sensor de temperatura e o sensor de pressão. Tá? Para o sensor não ficar balançando muito, você ter o centro de gravidade, a gente pode botar um peso nele e pode ter também um modem acústico e colocar um hidrofone acústico na ponta dele. Scientists on research ships can sample the ocean only briefly. Então, como é que o pessoal faz hoje? Você pega o barco, vai para o alto mar, tá? Arruma alguns alunos de graduação para ir com você, né? Para ajudar. Tá? Joga o sensor em alto mar. E o aluno também. Tá? Aí você deixa o sensor lá, que ele vai acontecer. Ele vai afundar até chegar em um nível de profundidade que ele chega no equilíbrio. Tá? Esse equilíbrio vai depender do quê? Igual quando você entra na água, lá. Lembra lá do Eureka? Vai depender da densidade. Tá? Então a gente pode controlar a profundidade do sensor, controlando a densidade do nosso sensor. E a gente consegue controlar isso, tá? Colocando uma válvula e controlando a quantidade de ar que tem dentro dessa válvula. Tá? Se eu encho de ar, eu estou aumentando o volume, estou diminuindo a densidade, fazer ele afundar ou fazer ele subir. Então depois de um tempo que ele trafegou e coletou os dados, eu programo ele para subir. Tá? Então eu mexo na minha válvula, programo ela. O nosso sensor chega na superfície e aí eu vou ter avisada com o satélite, tá? Vou transmitir os dados via satélite. São os dados que eu coletei e vou saber aonde que o sensor está, tá? Usando o GPS para coletar ele de volta. Mas enquanto ele estiver no fundo do mar, a gente não tem ideia nenhuma do que aconteceu, tá? Ele pode ter se deparado com um tubarão, por exemplo, e a gente não sabe. Hoje em dia, existem mais de 3 mil desses sensores nos oceanos. E aonde que a gente quer chegar? A gente quer chegar em sistemas que sejam autônomos, tá? Que não precisem de dar intervenção do homem. Então, a gente pode ter, por exemplo, robôs submarinos autônomos capazes de andar sozinho, tá? Por exemplo, você pode botar a câmera, luz neles, tá? Interagindo com os sensores, coletando os dados, monitorando, tá? O seu tesouro, o seu petróleo, a sua riqueza, detectando a presença de mergulhadores, tá? Detectando a presença de poluentes, tá? Vendo que a válvula da bolsa de petróleo pode estourar para evitar qualquer problema que você tenha futuramente, tá? Enviando os dados, por exemplo, para um centro de monitoração que pode ser um navio ou um navio pode estar conectado com a internet e você pode estar monitorando de casa. Então, a gente pode monitorar oceanos, mares, represas, tá? hidrelétricas. Tá? E a gente pode tentar uma rede de comunicação entre os sensores e entre esses robôs autônomos. Tá? Então, futuramente, a gente vai estar formando uma rede de sensores que vai ser uma rede ad hoc. A gente não vai ter uma topologia constante. Então, a gente pode ter uma interação entre os robôs, entre os veículos autônomos, tá? Com os sensores. E aí, tem várias áreas de pesquisa nessa área. tá, gente? Que é fazer isso funcionar na questão de sistemas. Na questão teórica, você tem os protocolos, você tem quais os modelos de mobilidade, como reduzir o consumo de energia, como planejar essas rotas dos robôs, como fazer a coleta de dados, como garantir que você perdeu uma mensagem se não perde os dados que você coletou, como reduzir a latência ou atraso para esses dados chegar o mais cedo possível para você. a gente pode estar trabalhando com uma frota de veículos de robôs autônomos cooperando. Então, só para mostrar aqui vários tópicos de pesquisa, para vocês terem ideia de muita coisa que pode ser feita, tá? A primeira coisa, tá, é como que a gente vai montar o nosso sistema. Qual tecnologia que a gente vai usar? Então, por exemplo, a gente vai estar usando um barco? Vai ser só sensores? A gente vai estar usando um robô? Nós vamos construir nosso sensor? Qual o tipo de tecnologia que a gente pode estar usando no sensor? Então, a gente pode estar usando, por exemplo, uma comunicação usando um centro de monitoração, um barco, ou não. A gente pode estar usando comunicação com satélite. A gente sabe que não vai funcionar sempre. A segunda questão é como que a gente vai colocar os nós, tá? A gente vai jogar de avião, a gente vai prender eles usando uma corrente, uma boia, tá? A gente vai colocar todos de uma vez na água, ou a gente vai colocar aos pouquinhos e permitir que eles se movam com a corrente, tá? Para formar uma rede. Então, isso tem que ser estudado. Se a gente coloca os sensores na água, o que vai acontecer? Eles vão ficar lá paradinho? Não, eles vão se mover. Então, a gente precisa saber como que eles vão se mover. Se eu colocar no oceano, eles vão seguir as correntes marítimas. A gente já tem a ideia de como que as correntes marítimas funcionam. Que é baseado, né? O movimento varia de acordo com a variação de temperatura e com a pressão. Então, a gente já tem a ideia das correntes dos oceanos. Dá para a gente mapear e criar modelos de mobilidade para estudar as redes que a gente vai estar formando. Esse novo tipo de rede. Que vai estar sendo usado para sensoriar os dados que a gente quiser na nossa aplicação. Tá? Quando ocorrer um evento, por exemplo, vazou o petróleo. Eu vou querer saber aonde que isso ocorreu, não é? Como que eu faço para saber aonde que ocorreu? Tá, mas... Mas... Eu posso saber a hora, mas eu tenho que saber aonde, certo? Como que eu sei aonde? Então, se o GPS funciona na superfície da água. Mas se eu afundar, tá? Se eu descer na água, tá? Essa onda não propaga mais. Então, não recebo mais o sinal do GPS. Então, o GPS não funciona debaixo da água. Então, a gente vai ter que construir o nosso sistema de GPS para as redes aquáticas. Para a gente poder estar determinando a localização de eventos. Tá? Então, determinar o X, o Y e o Z. Tá? Só que o Z, ele é fácil de a gente determinar. Vocês sabem como? É, o Z é a profundidade. Então, a gente determina a profundidade utilizando um sensor de pressão. Tá? Como você sabe que a cada 10 metros você vai aumentar um ATM, se eu medir a pressão, eu consigo determinar a profundidade que eu estou. Agora, o X e o Y não vai ser tão fácil. Tá? Então, eu vou ter que construir o meu sistema de GPS. quando a gente resolve o problema da localização, a gente ainda tem o problema da comunicação. Tá? A gente quer ter uma transmissão, tá? Num meio que não é seguro, tá? Que provavelmente vai ter erro, tá? Já que é uma transmissão sem fio. E é mais lento, né? É, e é mais lento. Tem aquela piada, né? Como é que você garante uma transmissão de dados sem fio? Você coloca um fio. Então, nós vamos ter que estudar e desenvolver protocolos em todas as camadas de rede. Vocês estudaram redes? Então, quando a gente tem um problema complexo, o que a gente faz com esse problema? A gente quebra ele em vários pedaços e resolve cada um dos pedaços, tá? Então, em software, a gente quebra o software em módulos, tá? E a gente pode estar usando orientação a objeto para construir o software, né? Usando objetos, classes, tá? E no caso de redes? No caso de redes, a gente quebra o nosso software, problema de comunicação, tá? Construindo o software em módulos. Os nossos módulos vão ser as camadas. Tá? Então, a gente já estudou, né? Como fazer para as redes funcionarem, para a internet funcionar. Então, a gente pode estar adaptando, tá? As camadas de redes para as redes de sensores aquáticas. Mas cada uma dessas redes vão ter características próprias que a gente vai estar tendo que resolver o problema. Como, por exemplo, a baixa, a vazão baixa e a alta latência. Tá? Então, a gente vai ter que ter protocolos na camada física para tratar os erros, tá? Porque o meio de transmissão vai ter erros inerentemente por causa do meio. A gente vai ter que ter protocolo para que, quando um sensor transmitir, ele não interfira com o outro sensor. Tá? O que acontece se os dois transmitirem ao mesmo tempo? Tá? Eu vou ter colisão de mensagens, interferência, meu rádio pode não ser capaz de identificar o sinal. Então, eu vou ter que ter protocolos para controlar o acesso ao meio. Tá? Eu tenho que desenvolver protocolos na camada de enlace para a saída de sensores aquáticos. Para quê? Para que um nó comunique com o outro nó. Tá? Vocês viram aí? Resolvi meu problema? Ainda não. Eu consegui comunicar com o meu vizinho. E agora? Eu quero que os dados cheguem lá no meu sorvedor, no meu barco. Tá? Então, eu vou ter que resolver o problema de roteamento. Tá? O que é o problema de roteamento? É você fazer com que a mensagem chegue no destinatário final. Tá? É o problema que você não pensa no dia a dia porque o correio entrega as cartas para você em casa. Além do roteamento, tá? Chegar lá no nosso sorvedor, a gente tem os problemas que estão na camada de transporte. Que são os problemas que vão estar ligando das pontas de comunicação. Então, se eu tiver, por exemplo, uma câmera no meu nosso sensor, eu estiver transmitindo um vídeo, tá? Eu quero que esse fluxo de dados seja constante. Eu não vou querer que chegue muito dado num tempo, depois fique um tempo sem dados. Ou seja, cai a minha transmissão. Tá? Porque pode ser a hora que está tendo algum evento que eu quero captar. Então, eu posso controlar isso utilizando um protocolo na camada de transporte. Tá? Vai controlar a quantidade de dados que eu vou estar transmitindo nas pontas. E, finalmente, eu vou desenvolver o software em cima da minha filha de protocolos da minha aplicação. Qual a aplicação? Mostrei hoje aqui várias. Vai depender de qual você está interessado. Além disso, tem outros serviços de rede que a gente pode estar utilizando para facilitar o funcionamento da nossa rede. Então, a gente pode estar junto com as técnicas de localização construindo um serviço de localização. É um serviço na rede que responde para mim aonde que um nó está. Então, eu posso estar colocando essa informação na rede e estar usando essa informação para melhorar o desempenho da rede. Então, no final das contas, eu consigo detectar que teve um evento nas coordenadas 10, 8 e 5, por exemplo. E aí, eu posso estar utilizando as redes sensores aquáticas junto com técnicas mais novas que a gente tem visto em redes, como, por exemplo, roteamento oportunístico ou a codificação em rede que eu apresentei ontem. são técnicas novas de rede que permitem modificar o dado na transmissão para tentar aumentar a vazão da rede. ver o tempo e aí, eu posso e aí, eu posso